Minha diretoria, faltam 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e agora nós temos alguns cenários muito interessantes, vamos fazer aqui alguns prognósticos, algumas análises sobre o que está acontecendo e o que vem por aí, principalmente em relação à tabela. Primeiro vamos começar com o seguinte, nós temos 10 jogos para todo mundo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, não teve jogo adiado no segundo turno, então todo mundo jogou 10 partidas pelo segundo turno, faltam mais 10 jogos, em alguns times você tem jogo para repor, etc, etc, mas temos ali 10 jogos no retorno do Campeonato Brasileiro após a rodada número 29. O Fortaleza, que todo mundo tem a impressão, olhando para o Fortaleza jogar, que o Fortaleza tem uma leve queda, o Fortaleza é o líder do retorno, ele tem 22 pontos. No bolo ali, Palmeiras 21, Botafogo 20, Grêmio 20, Internacional 19, esses são os 5 times que se destacam no segundo turno, você vê que a diferença ali é de 3 pontos, então dá para botar no bolo ali, porque você tem que analisar os adversários, tem gente que jogou jogos mais fáceis, outros mais difíceis e tal, mas no bolo ali são os 5 times que tem um bom segundo turno, Fortaleza, Palmeiras, Botafogo, Grêmio e Internacional. Então você vê os dois do Sul tendo uma retomada, o Grêmio até ultrapassou o Internacional nesse retorno agora com a vitória na sexta-feira, o Botafogo tem o mesmo número de pontos do Grêmio no retorno, 20 pontos, o Palmeiras 21, o Fortaleza 22, então muito embolado, o Inter tem 19 também, está ali no bolo. Mais para baixo ali na zona meião ali, Fluminense 16 pontos, São Paulo fez 15, o Bahia fez 14, Flamengo fez 14, Vitória fez 14, Vasco fez 14, ou seja, temos um bolão ali, o Galo tem 12, o Juventude tem 12, aí você começa a vir, o Criciúma 11, Cruzeiro 10, Corinthians 10, Atlético Goianiense, Cuiabá, Bragantino 9, 8, 8 e o Atlético Paranaense tem 6 pontos, então o retorno do Campeonato Brasileiro já indica que existem alguns clubes em queda e outros clubes com uma tendência de alta, o que não significa que isso vai se manter, mas tem uma, por exemplo, o Vasco tem uma manutenção ali de meio de tabela, o Corinthians se mantém em baixa também, Fluminense uma boa subida, foi para sexto lugar no retorno, você tem algumas indicações ali, por exemplo, Atlético Goianiense, Cuiabá, Bragantino, Atlético Paranaense em queda considerável, Criciúma e Juventude se mantém embaixo, mas não tem uma queda muito brutal em relação ao que eles vinham fazendo no primeiro turno, Bahia teve uma queda boa e tal, o Cruzeiro também tem uma queda, foi para 15º, estava disputando o G6 na primeira parte do Campeonato Brasileiro e ali você tem um momento de queda complicado, mas nós estamos falando aqui também, além da classificação do que já passou no segundo turno, nós também podemos projetar o que vem por aí no segundo turno nos jogos restantes do Campeonato Brasileiro, porque os times têm adversários de forças completamente diferentes, então para fazer uma rápida mostragem aqui, nós vamos aonde? Nós vamos no Palmeiras, nós vamos no Palmeiras e olhar, porque Palmeiras e Botafogo hoje são os dois times que dá para dizer que eles disputam o título, hoje o cenário é esse, pode ser que apareça alguém amanhã, o Flamengo e tal, mas hoje com o Fortaleza ali próximo, mas que a gente olha para o time e fala, não tem o mesmo time de Palmeiras e Botafogo, claramente não tem, então se chegar a uma surpresa, o Palmeiras focado só nisso, pior ainda a situação e o Botafogo com o jogo da Libertadores que pode dar uma dificultada. O Palmeiras pega o Juventude fora, é fora, mas é o Juventude que não está lá muito bem, mas é outro jogo que o Palmeiras pode dar uma tropeçadinha aqui. Fortaleza em casa, jogo decisivo entre os líderes. Corinthians fora, recebe o Grêmio, sai para pegar o Bahia, sai para pegar o Atlético Goianiense, que está muito mal e já deve até estar rebaixado aqui nessa rodada. Recebe o Botafogo no grande jogo do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo na casa do Palmeiras na antepenúltima rodada. Sai para pegar o Cruzeiro, que pode estar ali disputando meio que nada, ainda mais se tiver numa final já conquistado a Copa Sul-Americana, acho que já teria conquistado aqui em dezembro. Encerra contra o Fluminense em casa. O que significa o Encerra contra o Fluminense em casa? Presta atenção. Significa um Carioca podendo não ajudar o Botafogo. Só que o Botafogo encerra também, por sua participação no Brasileirão, contra o São Paulo, que pode não querer ajudar o Palmeiras. Então, nós podemos sim ter um Campeonato Brasileiro que na última rodada os dois adversários vão acabar facilitando, se eles estiverem com a vida deles resolvida, eles vão acabar facilitando para o adversário, para não dar um título para o seu rival, que é absolutamente justo, coerente. Incoerente é achar que o Campeonato de Pontos Corridos ganha o melhor e mais justo por causa disso, porque tem possibilidade real aqui de entrega. O Botafogo tem pela frente o Criciúma em casa, aí vem a Libertadores com o Penharol, o Bragantino fora, que é um time que tirou dois pontos do Palmeiras e está meio desesperado. Depois Penharol de novo, e aí tem Vasco em casa, clássico, Cuiabá em casa, Galo fora, jogo difícil de ganhar, Vitória em casa, o Palmeiras fora, o Internacional fora e o São Paulo na última rodada. A pica para o Botafogo não vem agora, a pica do Botafogo vem no finalzinho. A do Palmeiras já vem mais próxima, os jogos mais difíceis do Palmeiras talvez sejam os próximos. Os jogos mais difíceis do Botafogo são os últimos 4, 5, porque aí o Botafogo sai para pegar o Atlético Mineiro, recebe o Vitória que não é tão difícil, sai para pegar o Palmeiras, sai para pegar o Internacional. Então você tem três jogos aqui que o Botafogo não tem o favoritismo, jogando contra grandes, fala de casa, partindo daquele princípio básico, time grande em casa é sempre um pouquinho favorito. Então são três jogos bem difíceis do Botafogo sair de lá com nove pontos, por exemplo. Mas o Palmeiras tem esse momento agora, que ele tem, como eu falei aqui dos jogos, ele tem alguns jogos um pouco mais difíceis pela frente logo de cara. Então uma tendência normal, se todo mundo for normal e igualmente bem, é o Botafogo abrir um pouquinho do Palmeiras para no final o Palmeiras se aproximar e ter essa decisão em casa contra o Botafogo e ainda contar com esse jogo Internacional e Botafogo, onde o Inter pode estar disputando uma vaga na Libertadores. O Inter está bem e vai fazer desse jogo com certeza um jogo muito grande para ele. Esse jogo do Internacional aqui é grande para o Botafogo, se o Botafogo não vencer ou não empatar com o Palmeiras fora de casa. Precisa dar uma olhadinha também na situação do Fortaleza, que tem ali 55 pontos, são 5 pontos a menos com o Botafogo. Está na briga, mas a gente tem aquela dificuldade de olhar para o elenco e falar, pô, ele é tão forte quanto, mas pode acontecer. Ele recebe o Atlético Mineiro no próximo jogo e depois vai pegar o Palmeiras fora. Juventude fora, Vasco em casa, Fluminense fora, Flamengo em casa, Vitória fora, Atlético Mineiro fora e encerra contra o Internacional dentro de casa. A sequência final dos últimos quatro jogos do Fortaleza é muito boa para o Fortaleza. Ele recebe um Flamengo, ok, mas que pode estar envolvido em uma outra decisão em casa, no final do mês de novembro. O Vitória fora, que não está muito bem, o Atlético Mineiro que já deve estar rebaixado na penúltima e encerra em casa contra o Internacional. Então, os jogos mais difíceis ele vai estar dentro de casa, ele tem uma possibilidade de fazer um bom encerramento do Campeonato Brasileiro. Acho que o título seria hipócrita aqui da minha parte dizer que eu acho provável, que eu acho que a tendência é essa, eu acho que a tendência é ficar entre Botafogo e Palmeiras, mas o Fortaleza tem uma tabela possível. Se for analisar o restante da tabela, nós vamos ter que olhar aqui e fazer um vídeo de 25 minutos e aí talvez eu faça um outro amanhã que é para focar ali embaixo na zona de rebaixamento. Mas a tabela de Palmeiras e Botafogo, se tivesse a classificação planejada na tela agora, ela indicaria o Botafogo conseguindo abrir, uma coisinha no Palmeiras agora, dois pontinhos e tal, o Palmeiras retoma e aí vem os dois jogos decisivos, contra o Palmeiras na casa do Palmeiras e depois o Botafogo Internacional na casa do Internacional. De modo que dá para cravar que não há grande favoritismo. O importante é saber o quanto a Libertadores vai mexer com o time do Botafogo no Brasileiro e se o Palmeiras vai manter o padrão de jogo tradicional dele ou se vai jogar o que jogou, por exemplo, contra o Red Bull no final de semana. Esse é o ponto. E o Fortaleza está ali, correndo por fora, olhando. Vai que, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.